Então, gente, nesse terceiro e último bloco, a gente está continuando a conversar com José Janguier Bezerra Diniz. Graduado em Letras, graduado em Direito, mestre e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, em Direito, ênfase em Direito Trabalhista, mas agora lidando cada vez mais com a educação superior. E aí eu quero conversar um pouco com o Janguier, que está à frente de associações, associações universitárias, associações que lidam com a educação superior, associações nacionais. Eu vou perguntar para o Janguier como foi lidar com o Brasil, que estava em franco desenvolvimento, que estava com números muito positivos e com o Pernambuco também assim, e agora, onde a economia defluiu. Qual é a diferença, não apenas do ponto de vista do teu grupo, mas como um líder de associações universitárias, qual é a diferença entre as vacas gordas e as vacas magas? É, o Brasil está passando por uma crise, eu acho que isso é interessante. Isso é uma das maiores crises que o Brasil já passou, nos últimos, eu acho que nos últimos 100 anos. E isso traz sérias consequências, né? E a origem dessa crise econômica? Eu acho que você sabe muito mais que eu, o que deu origem foi a crise ética, que por via de consequência deu origem à crise política, que originou a crise econômica. Se não estivéssemos passando por um problema ético, como estamos passando com a questão dessas propinagens aí, propinoduto, né, que a gente... O Congresso Nacional não teria passado por uma crise política, o Brasil não estaria passando por uma crise política, que tinha dado origem à crise econômica. E a crise econômica traz várias consequências, dentre elas, a mais importante que eu acho, é o desemprego, né? E o desemprego afeta tudo, afeta todas as atividades do setor produtivo. Na medida em que aumenta o desemprego, e a gente está aí com mais de 10% da população desempregada, aí afeta principalmente as instituições de ensino privadas, que as pessoas... Ele vai ou deixa de comer ou deixa de estudar. E nós lá na Associação Brasileira das Mantenedoras, já entrando nessa seara... Porque parece que antes você era presidente... É, eu fui presidente durante 10 anos da Associação Brasileira das Faculdades Isoladas. Certo. E agora eu disputei, agora no início do ano, a presidência da BMS, que é a mais importante associação de mantenedoras de universidades do Brasil. Certo. Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, a BMS. Que durante muito tempo foi presidida por o doutor Gabriel, que era de São Paulo, que é o fundador da ANEBI Morumbi. Gabriel Amário Rodrigues, o paulista fundador da ANEBI Morumbi, que hoje é o presidente do Conselho da Crota. E que ia ter duas chapas na época, a minha e a dele, mas ele resolveu depois, a gente fez um acordo e fizemos uma composição. Ele foi para o Conselho de Administração da Associação e eu assumi a presidência. Mas o objetivo da BMS é lutar pelo, em primeiro lugar, pelo Ensino Superior de Qualidade, Ensino Superior Privado de Qualidade. Mas lutar pelos direitos e interesses das instituições privadas de Ensino Superior, quer sejam faculdade, quer seja centro universitário, quer seja universidade. E a gente, de uma forma mais forte, mais combativa, lutar pelas prerrogativas da livre iniciativa constitucionalmente garantida. A livre iniciativa na área do Ensino Superior, que são as instituições de Ensino Privado. E a gente começou há um mês e temos já implementado já a nossa política. Míticas concretas, quais seriam? A gente, fizeram parte da minha plataforma 15 itens. Primeiro, descentralizar, descentralizar a BMS, que ficava muito só lá em Brasília. Então a gente quer criar cinco unidades regionais, uma aqui no Nordeste, outra no Centro-Oeste, no Sudeste. Segundo, tentar unir o setor, porque como existem muitas associações, tem mais de dez associações, tem a das faculdades, tem a das universidades, tem a das comunitárias, tem a FENEP, por exemplo. Então a gente quer fortalecer o setor com a união do setor. E essa é uma das principais metas. Segundo, é defender os direitos das instituições de Ensino Superior, inclusive a nível judicial. Porque o que acontecia na gestão anterior é que o poder público às vezes expedia institutos normativos prejudiciais e até inconstitucionais que afrontavam os direitos e interesses das instituições de Ensino Superior Privado e ninguém entrava com a medida judicial. Por exemplo, uma medida através de uma resolução que cheira, beira a inconstitucionalidade e que ofende os direitos das instituições privadas, uma medida casuística. E a direção anterior não tomava medidas judiciais, nunca entraram com a ação na justiça contra o MEC, por exemplo. Teve algum caso paradigmático que a gente possa destacar? Ah, tiveram vários, mas estou tentando me lembrar. Vou me lembrar com o passar e a gente... Perfeito. Por exemplo, os conselhos de classe, os conselhos de contabilidade, conselhos de enfermagem, os conselhos de classe. Pela lei, esses conselhos, eles são responsáveis pela atividade profissional. Apenas quando o aluno sai, pega o seu diploma e vai fazer o registro, aí sim, aí está afeto, passa a fazer parte daquele conselho e o conselho tem responsabilidade profissional. Mas o conselho fica se intrometendo nas grades curriculares que é de competência do MEC. E isso a gente vai entrar fortemente agora, porque quem tem competência para legislar, para cuidar das grades, do modo de educar, de como é o currículo de um curso, é o MEC. Não é o conselho, mas o conselho fica tentando participar. Eu acho que isso a gente tem que tomar medidas, inclusive judiciais, se for necessário. Aí, eu te pergunto dentro disso, os Estados Unidos, eles têm também universidades privadas, aliás, nos Estados Unidos, são as mais fortes. Agora, costumam ser fundações. Então, em que medida? Então, você tem Rockefeller, ele vai efetivamente fortalecer Harvard e assim sucessivamente. Carnegie, então Carnegie vai fortalecer Yale e assim sucessivamente. Pois bem, aqui no Brasil é diferente. Você já tem alguém que vem estudando o modelo norte-americano de universidade, dado que você está à frente dessa associação internacional? Sim, o modelo norte-americano não é só de fundações. Lá também tem, o modelo lá é parecido com o nosso. Lá tem fundações, lá tem instituições, tem sociedades, associações e tem sociedades, inclusive, de capital aberto. Tem a Lauret, por exemplo. A Lauret está entrando agora na Bolsa de Valores, é uma instituição americana. No Brasil, nós temos fundações que podem ser mantenedoras de faculdades também. Associações sem fim lucrativos também podem ser mantenedoras de faculdades. Temos sociedades simples, limitadas. Temos as sociedades anônimas fechadas e abertas também, que podem ser mantenedoras de faculdades. A diferença lá nos Estados Unidos é que as instituições, quer sejam filantrópicas ou sem fim lucrativo ou não, elas recebem muito doação. Lá existe a cultura da doação de grandes fortunas, de grandes famílias que doam para a universidade. Você sabe a história de Stanford, não é? Stanford foi criada porque o filho do criador de Stanford, a universidade de Stanford, não foi aceito em Harvard. Ele chegou lá com a roupinha simples e não deram nem atenção para ele, para botar o filho dele em Harvard. E ele foi, por conta disso, ele criou Stanford e hoje é uma das maiores universidades do mundo. E recebe muitas doações também. Aí eu te pergunto o seguinte, o Grupo C, ele parece que tem também, teve uma ingestão econômica de um fundo norte-americano. Explica isso. É, em 2016, há seis anos atrás, a gente fez uma parceria com um fundo de Private Act, chamado Cartizia, e ele investiu 50 milhões, 48 bilhões na época. O objetivo era captar recursos para crescer. Ele investiu 48 bilhões na época e a gente com esse dinheiro, com esse recurso, conseguimos comprar umas três instituições. Ele é acionista do grupo? Ele passou a ser acionista com 11% do grupo. Só que esses fundos, quando eles entram como acionistas, eles têm um tempo para ficar. Eles ficam no máximo cinco anos. Quando completou cinco anos, ele tem que ter uma válvula para sair. Ou ele vende no mercado, ou você abre capital e ele vende as ações dele, ou você recompra as ações dele. No caso, quando completou cinco anos, a gente foi pelo caminho da abertura de capital. Aí a gente botou 30% das ações no mercado, ele vendeu os 11% dele, eu vendi mais 19% na Bolsa e fiquei com 70% e alguma coisa, 71%. Então, como foi que esse fundo surgiu na história do mundo? Fundo de investidores interessado a investir em empresas educacionais de boa governança. Alguma viagem você fez aos Estados Unidos? Sim, fiz aos Estados Unidos. Eles estavam procurando empresas educacionais no Brasil para investir. Conheceram a nossa empresa, que era uma empresa nordestina, mas é uma empresa bem reconhecida, inclusive de lucratividade também, porque eles procuram governança corporativa, qualidade e rentabilidade. As três coisas. E responsabilidade social, principalmente americano. Governança implementada, qualidade em sua instituição de qualidade, que faça projeto de responsabilidade social, que a gente tem inúmeros projetos, inúmeros mesmo de responsabilidade social. E que tem a rentabilidade também, porque é um fundo onde diversos investidores aplicam no fundo e eles querem ter o seu retorno financeiro. Então, cinco anos depois, eles saíram e venderam a parte dele. Visibilidade. Eu acho essencial. Como eu te falei há pouco, a gente tem um grupo de pesquisa política e tributação, que eu lido com direito tributário. E se eu ficar só com direito tributário e financeiro, há uma certa algeriação, um certo distanciamento. E aí eu venho imaginando o que fazer para dar visibilidade a esse grupo político aí de tributação. Eu não acho fácil. Mas a Maurício Nassau, antes de vir para cá hoje, eu perguntei a várias pessoas, que não tem nada a ver com a área jurídica. Eu nem sei se elas sabem que eu tenho a ver com a área jurídica. E perguntei, olha, vocês conhecem a Maurício Nassau? Então, pode não conhecer a Jean-Guié. Mas já ouvi-me falar da Maurício Nassau. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão do marketing, da importância do marketing dentro da, inclusive, da educação universitária. Falasse há pouco dos jogos universitários. O marketing mais importante é o marketing social, é o marketing esportivo, é o marketing de eventos. Além do marketing comercial, provavelmente. Porque você joga outdoor, isso já não traz mais muita atratividade. Então, o segredo do sucesso não passa por um elemento, é uma conjugação de elementos. Assim como a sorte. O que é sorte? Eu costumo definir sorte para meus alunos, que sorte é a conjugação de habilidade, competência, conhecimento. Ou seja, você tem que estudar muito, muito trabalho, 15 horas por dia. Não desperdiçar oportunidade e iluminação divina. Você tem que estar preocupado, não estou falando de religião, eu estou falando que você tem que ser uma pessoa ética, uma pessoa honesta, porque os desonestos não têm... Mas o que aconteceu para ter tanta visibilidade na tua perspectiva em 10 anos? Um pouco mais. A união de marketing esportivo, eu tenho mais de 500 bolsas, de a gente ser os campeões dos jogos universitários em todas as modalidades, todos os anos aqui em Pernambuco. Falar isso, eu vou agora abrir um parênteses, um pouco de brincadeira. Quando eu disse, olha, vou conversar com o Jandier, a gente tem aqui um time de futebol, que eu já falei com o seu irmão. Nós estamos invictos há mais de 10 anos. O time é muito bom, claro. Não imagine a partir de mim... Você deve ser o centroavante. Exatamente. Eu sou o centroavante. Eu sou o centroavante. E ele disse, olha, convida o pessoal lá da Maurício de Nassau, porque eles têm certeza. Digamos assim, a meninada que é ao redor, mas que joga muito bem. E queria muito participar. E se tiver um espaçozinho, nesses parênteses, para jogar uns contra os outros. Vamos pensar nisso. Você já tem que convidou para eu jogar. Verdade. Mas já faz muito tempo que eu não jogo. Eu estou jogando vôleibol, vôleipraia. Você joga há muitos anos. Mas aí, voltando. A visibilidade é em decorrência de uma série de coisas que a gente faz. A gente faz muito... Tem a parte esportiva, a gente faz muitos congressos. O maior realizador de congressos... Antes era só de jurídicos. Você já participou de vários congressos nossos jurídicos. Mas hoje a gente tem o maior congresso de administração do Brasil. A gente faz o maior congresso de engenharia, de saúde. E medicina não é fácil. Então, de saúde. Então, isso dá muita visibilidade. Tem gente do Brasil inteiro participando dos congressos. Aí a gente tem vários projetos de responsabilidade social. Nassau na comunidade. Aquela questão de cadeira de rodas na praia. Aquele projeto é nosso. A maratona Uninassau. A maratona Maurício de Nassau é nossa. Então, são uma série de elementos vinculados à questão de responsabilidade social. e esportiva e de eventos faz com que uma instituição se fortaleça. A marca fique fortalecida. E todo mundo lembra dela. Pô, é aquela instituição... Aí volta. E a qualidade? A qualidade tem que ter. É necessário. Além de ser uma instituição de qualidade, ela participa em esporte, em eventos. Isso, então, algo que agrega a marca. E é o que a gente tem feito e tem dado certo. Maurício de Nassau, retirar-se... Claro, eu acho que hoje em dia as pessoas conhecem mais a Maurício de Nassau, faculdade, centro universitário, do que o próprio Maurício de Nassau. É verdade. É verdade. Quando eu criei a Maurício de Nassau, eu queria homenagear uma figura que fosse importante, que tivesse a cara de Pernambuco. Certo. E aí eu fiz, eu mesmo fiz uma pesquisa empírica. Aí eu comecei a conversar com as pessoas. Você acha de uma faculdade, nome tal, tal. Aí eu usei, eu usei Frei Caneca, eu usei Gilberto Freire, eu usei vários nomes. Mas Maurício de Nassau foi o nome mais aceito e de menor rejeição. Porque eu não queria criar... Mas foi uma pesquisa tua ou foi uma pesquisa... Minha, não, eu mesmo. Eu mesmo, eu mesmo. Saí conversando com as pessoas. Não foi uma pesquisa científica. Eu que saí conversando, conversando, conversei com mais de 100 pessoas. E aí, quando falava Maurício de Nassau, é Maurício de Nassau muito bom. Foi o governador de Pernambuco. Todo mundo conhecia na época o Maurício de Nassau. E hoje, muita gente conhece. Acha que ele é holandês, mas ele era alemão, que trabalhava para a Companhia das Índias Ocidentais. Porque eu não queria criar apenas um nome, Farek, esses siglas que tem. É normal também. Aí eu queria homenagear uma personalidade histórica. Aí foi Maurício de Nassau mais aceito. E aí eu fui para a agência, fui criar a marca, a marca, o logo. Eu também fui lá e fui desenhar. Eu queria um brasão. Aí pegaram o brasão da família Nassau, mas era muito arcaico, muito pesado. Aí a gente foi... Estilizou o brasão. Isso vem em função... Porque onde você vai, tem alguém com a camisa da Maurício de Nassau. Como é que é isso? Vocês também distribuem, né? A gente, todo início do semestre, para os calouros, a gente distribui a camisa da Maurício de Nassau. E eles têm a satisfação de usar. Isso faz parte daqueles elementos que a gente diz que vai. Juntam um monte de elementos e dá certo o resultado final. Sem nunca se descuidar do elemento principal, qual seja a qualidade da educação que é transmitida. Isso é importante. Isso que me mete é o seguinte. Ora, claro, o passado é importante. Você está aqui muito em função do seu passado, presente também. Super importante. É. Mas há um futuro. Então, na tua perspectiva, qual é o futuro do Grupo C? É um futuro nacional, uma fusão, não sei o que vocês pretendem fazer, na hipótese de ocorrer com a Estácio. É um futuro internacional. Qual é o futuro que o Grupo imagina existir? Como eu disse a você, eu sou uma pessoa que penso grande. E eu não poderia pensar grande se não pensasse numa internacionalização. Mas primeiro, para você internacionalizar, você tem que primeiro se nacionalizar. Porque antes era um grupo regional, antes era local, Pernambuco. Depois passou a ser do Nordeste, depois passou a ser Norte e Nordeste. Hoje a gente tem unidades, Manaus, Belém. E agora passou a ser nacional. Já temos São Paulo, Rio de Janeiro estão inaugurando. E agora a gente pretende ampliar com a fusão. Uma fusão com um grande grupo que tenha a nossa cara, que possa haver uma complementariedade. E havendo isso, aí a gente passa para o passo seguinte, que será a internacionalização. Mas uma ampliação em um momento de crise, como é que isso funciona? É na crise que as oportunidades aparecem. Eu não parei de investir, eu não parei de criar os novos blocos, novos campos. Por quê? Porque mesmo com rentabilidade menor, porque crise aumentou, rentabilidade diminuiu, a inadimplência aumentou. Mas eu estou me preparando para o futuro. Como me preparando para o futuro? Eu continuo trabalhando do mesmo jeito, criando as mesmas unidades, as mesmas, eu digo, aquelas que já tínhamos pensado, criando novas unidades, novos cursos. Porque eu imagino que dois, três anos a gente passa essa crise. Quando a gente passar essa crise, eu vou estar alicerçado dentro daquele planejamento estratégico que eu fiz de crescimento sustentável com qualidade. Porque se eu parar agora, eu não vou aproveitar a crise. Quando a crise passar, tudo passa. Daqui dois, três anos, quando a crise passar, eu vou ter que recomeçar. Não. Eu continuo com menos rentabilidade, porém, mais uma ação com qualidade. Na tua perspectiva, existem grupos que estão em crise. Então, o Brasil está em crise, existem grupos que estão em crise. Qual seria o diferencial entre um grupo ser um grupo vendedor e um outro grupo ser um grupo comprador? Como é que isso funcionaria? Ou não existem grupos vendedores e compradores? E, na verdade, são formas de alterações societárias que podem ser vistas de várias maneiras, o que não implica, digamos assim, nenhum grupo estar vendendo ou comprando. Na verdade, o que existe é uma nova reorientação nos grupos. Não, existe uma nova reorganização, uma reorientação no setor privado, enfim, superior, mas muitas instituições estão à venda. Por quê? Porque não estão aguentando a crise. Em segundo lugar, a concorrência dos grandes grupos. Claro que os grandes grupos são mais fortes, sempre pensam em qualidade, porque uma empresa na Bolsa, o primeiro lugar que o investidor pensa é, esse grupo tem qualidade? Tem. Se tem, tem rentabilidade? Tem. Então, de fato, existem os vendedores e os compradores. E nós estamos no time dos compradores, nós estamos no time da expansão. Fundos, efetivamente, os fundos internacionais continuam com interesse no Brasil, na educação superior, ou isso deu também um arrefecido? Não, continua. Dois setores estão em expansão ainda, e que estão despertando interesse por conta dos investidores internacionais. Um é a educação, o outro é a saúde. Saúde também está despertando muito. Não sei se você acompanhou aí, aqui, por exemplo, os grandes hospitais daqui, os grandes grupos compraram, né? O Santa Joana, o Esperança, o outro hospital do Grupo de Santa Joana, foram vendidos para investidores, para um grande grupo de hospitais, com capital de investidores. Aí eu te digo o seguinte, vocês parecem que começaram o curso de medicina, mas estão começando o curso de medicina. Já temos há três anos, já. Há três anos? Já, três anos. É um curso caro? Caríssimo, é um curso que demanda infraestrutura e equipamentos caríssimos. Daí a mensalidade ser alta, a mensalidade em torno de seis mil reais, para um número de vagas restrita. A gente tem apenas 60 vagas por semestre. Certo. Mais... A mensalidade está em torno de seis mil reais. Seis mil reais, certo. E isso mesmo assim se demonstra como algo viável. Sim. As vagas estão ofertadas... As vagas todas são preenchidas, todas são preenchidas, 60 vagas por semestre. E a maioria, filhos de médicos que querem ser médicos, que não conseguem passar. Quando não conseguem passar na universidade pública, né? Certo. Porque essas pessoas que... Filhos de médicos geralmente querem ser médicos. Então eles vão para as universidades públicas. Eles podem pagar, mas vão estudar de graça. Aquilo que nós começamos a falar no início. Aí quando não passam na pública, porque a vaga lá, o número de vaga lá também é pequeno, aí vão para as instituições privadas. Entendi. Bom, mas então está valendo a pena ter o curso de medicina dentro do grupo, não é? O portfólio nosso. E desistência de vaga. As pessoas que se matriculam... Vocês devem ter esses números bem alicerçados. Deve haver um histórico de desistências. Esse histórico vem... A pessoa que se matricula não tem dinheiro para pagar. Está falando de uma forma geral. De uma forma geral. Sim, tem... Tem custos que são piores do que outros, né? A evasão. A evasão, ela decorre de vários fatores. Numa instituição pública, a evasão decorre mais da questão curricular. Se ela não se está bem, não gosta, não está pagando nada. Já no setor privado, a evasão, em primeiro lugar, é financeira. O aluno vai estudar, quando não consegue financiamento ou perde o seu emprego, ele vai ter que sair. Daí a importância de financiamento estudantil, inclusive privado. Nós temos financiamento próprio lá também. Quantidade pequena, mas a gente tem. Porque o maior índice de evasão no setor privado é do crédito. O maior índice de evasão no setor privado é por conta do problema financeiro. Aí depois vem outros problemas, vem problemas de falta de interesse do aluno. Às vezes escolher o curso que ele não... O cara não tem domínio de matemática e física e vai fazer engenharia. Esse vai ser difícil ele acompanhar. Certo. Eu te pergunto, além disso o seguinte, quer dizer, dentro do grupo C, tem a Maurício Nassau, tem a Joaquim Nabuco. Hoje nós temos Maurício Nassau, Maurício Nassau, Joaquim Nabuco, Unama, UNG, Universidade de Guarulhos, Faculdade de Tapajós em Santarém. Temos várias marcas. Existem perfis. Eu queria que você, como acionista controlador, fizesse essa distinção. Qual é o perfil da Maurício Nassau? Qual é o perfil da Joaquim Nabuco? Maurício Nassau é para uma classe de uma renda per capita um pouco maior. porque é uma instituição mais de grifes, instituição bem localizada. Geralmente o aluno vai de carro, num bairro até nobre, naquelas graças, bairro até nobre. Já a Joaquim Nabuco é uma instituição que a gente procura instalar lá nas periferias ou no centro, onde a pessoa que estuda é a pessoa que vai ou trabalha já no centro ou vai de ônibus, para na porta e sobe. Tanto é que nem estacionamento tem lá. Aí você pode perguntar, a qualidade é a mesma? É, a qualidade é a mesma. Só que as localizações são diferentes. Que é para pegar o público da periferia. E a evasão é a mesma? A evasão é um pouco maior. Um pouco maior. A evasão lá é um pouco maior. E aí eu te pergunto pelo seguinte, quer dizer, eu tenho visto fora do Pernambuco e fora do Brasil, às vezes universidades que não são só universidades. Então, tem lá o curso, o curso de formação universitária, enfim, mas também tem em lojas, até a universidade dentro de shoppings. Parece que você também tem, a Joaquim Nabuco também tem em lojas dentro da... Tem, tem algumas, a gente já fez algumas experiências, mas o que funciona dentro de faculdade, universidade, livrarias, copiadoras, cantinas, lanchonetes, outros produtos não funcionam muito. Não funciona. Bom, nesses cinco minutos que nos faltam do terceiro bloco, eu queria, primeiramente, agradecer por você ter encontrado um tempinho para vir conversar com o Nabuco. Dizer que eu acredito que está sendo muito útil para mim, e muito útil para os meus alunos, para aquelas pessoas que estão acompanhando a nossa conversa. e também fazer, com aspas, um desafio no nosso time de futebol. Eu convidei já várias vezes, não é verdade? É porque eu vou ter que voltar a treinar para poder desafiar. Como eu não estou treinando aí? Tá bom, olha, Joaquim, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, falando de algo que eu estou fazendo ultimamente, e gosto muito, que é educação, educação em especial, educação superior. Educação superior e empreendedorismo são temas que eu gosto muito de trocar ideias. Tá bom, obrigado por vocês também.